A Câmara Municipal de Parnamirim realizou a quarta sessão ordinária de 2024, na quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Na tribuna do plenário, doutor Mário Medeiros, o sucesso do Carnaval de Piranji, que deu espaço para os artistas locais, foi destaque no pronunciamento dos parlamentares Michael Borges e Gustavo Negócio. O vereador Michael Borges propôs a realização de uma audiência pública para discutir a ampliação do período de licença maternidade de 4 para 6 meses para servidoras do município de Parnamirim. Já fiz a solicitação, hoje está sendo lido um requerimento para a realização de uma audiência pública para discutir o tema específico da licença maternidade de 6 meses. A gente não pode aceitar a gente fechar esse ano de mandato sem a gente finalizar esse debate. Eu acho que é um debate que já está mágico e maduro. A gente tem a capacidade de trazer aqui o pessoal lá do Banco de Leite, que vão dar uma aula aqui para a gente, falando da importância da amamentação. A gente tem capacidade de trazer especialistas da universidade, especialistas do próprio Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Estado de Autossauro, para a gente fazer um amplo debate, um debate maduro, um debate que traga resultado, um debate que faça com que Parnamirim saia na frente, como Parnamirim tem feito com relação a vários aspectos relativos a servidores. Que Parnamirim saia na frente com relação a um reconhecimento genuíno da importância da mulher, da importância da relação da mulher com seu filho, da importância da lactação, tanto para a mulher quanto para a criança. E nós podemos virar essa página e fazer com que Parnamirim tenha, sim, a sua licença maternidade de seis meses, tanto o município, senhor presidente, quanto a nossa Câmara de Vereadores.